A Secretaria Municipal de Saúde de Confresa confirmou nesta semana a aquisição de uma nova ambulância para atender o município. Segundo o secretário de Saúde, Itamar Pinheiro, a compra será finalizada até março para poder atender a demanda do município, que é bastante grande. Nós já fizemos um processo licitatório, eu não sei se vai ser preciso fazer um novo processo licitatório, porque ela não foi adquirida na época, só que agora até março nós estamos prevendo a compra dessa ambulância. Já está autorizada pela administração a compra, é um anseio nosso para dar um conforto maior aos nossos pacientes que são transferidos, pacientes que são resgatados dos municípios, que sofrem algum acidente, e nós vamos ser contemplados agora com recursos do município, o recurso que vem para o município não é uma aquisição feita pelo Estado, é uma aquisição feita pela Prefeitura, com recursos da Secretaria de Saúde, recursos da Prefeitura, para a compra dessa ambulância, que provavelmente deve estar no município em abril, nós vamos comprar ela em março. Para a Secretaria, o novo veículo irá possibilitar, além de mais comodidade aos usuários, resolver também problemas envolvendo os atendimentos que são feitos com o veículo. Possibilita um melhor transporte do paciente, um veículo novo, um veículo mais bem equipado, que a ambulância que nós temos é a ambulância antiga. Isso facilita nessa questão, porque nas questões dos pacientes mais graves, ele, de todo jeito, continua saindo via aérea, porque nós privilegiamos aqui a atenção ao paciente para salvar a vida dele de maneira mais rápida. Muitas vezes, o paciente mais grave não consegue ser transportado 1.200 quilômetros em uma ambulância, seja ela nova ou velha, o transporte é impossível fazer de ambulância. Então, nós não estamos medindo esforços para poder tirar os pacientes que necessitam de via aérea. Apesar do município estar passando por restrições financeiras, como qualquer município do Brasil está passando, nós temos feito isso em prol da saúde da população de Confresa. Legenda Adriana Zanotto